Vai cincar, cincando, cincando, pronto, cincando, foi? Foi. Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera, hoje eu tô aqui com o Júlia Cosselo. Eu não sou Júlia Cosselo não, não tenho um boné escrito em cima puto. Porra da menina. Se apresente aí. Fala meus amigos, eu sou o Isaac Duvayne, tchau. Como é que é o seu nome inteiro? Isaac dos Guedes, dos Guedes Moura, Isaac Guedes Moura. O negócio é o seguinte, tu tá preparado pra responder 15 curiosidades de Isaac? Não. Vamos lá, Isaac. Já? Eita, não vai falar pra galera dar like não? Então fala aí, me ajuda aí. Galera, dá like e se inscreve no meu canal. Tchau. No meu canal. Pede pra se inscrever no meu também, poxa. Se inscreve no dele também. O que que você acha da economia no Brasil? Não sei nem que economia. A economia tá boa, tá média? Tá boa. Tá boa? Agora pra próxima pergunta. Qual que é a coisa que a sua mãe faz? Qual é a coisa que você faz que a tua mãe mais reclama? Não tem nada. Tudo que você faz que a tua mãe não reclama? Quando eu ando, minha mãe reclama. Quando eu corro e bagunço. Ah, começou a melhorar. Tipo isso. Ah, quando você bagunça muito? É assim. Aí tá, a mãe reclama. Você faz muita bagunça? Muito fácil. Nossa senhora, você tem cara de bagunceiro. Agora é só falta esses livros, cai tudo e eu faço isso. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Aí eu cai tudo e tudo. Qual que é seu jogo preferido? Pokémon GO. Esse meu jeito de viver. Quem nunca foi igual. A minha vida é fazer. Sem vencer o mal. O Minecraft já... Quando você já pegou? O quê? O Pokémon. Ah, Pokémon? Meu tio já pegou Charmander. Ó. Tô brincando. Charmander não. Charmander é água. Charmander é água. Zubato. Zubate. 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 Um Pikachu. Tô brincando. Você tem namorada? Não. Quem que é a sua girl crush? Não tem hoje. Mas quem que é a sua girl crush? Não tem. Mas se você pudesse escolher a mulher mais bonita do mundo, quem é? Não tem. Você não acha não? Não. Anitta. Não. É feia? É. Sabrina Sato. Não. Não gosta dela também não? A Xuxa. Deus é mais. A Maria. Ana Maria Braga. Deus é mais. Passa da tua idade ainda. Quando foi que seu dente caiu? Aí como que eu vou lembrar se já faz tempo? Já faz tempo, já? Aí assim, olha aí. O que que você prefere? Comer chocolate à vontade e ser banguelo pro resto da vida? Ou não ser banguelo, ter todos os dentes e não poder comer chocolate? Não, essa opção não vale. Ou você vai ser banguelo pro resto da vida e vai poder comer quanto chocolate quiser. Ou você vai ter todos os dentes, mas nunca vai poder comer chocolate. Pula a pergunta. Não, você tem que me responder. Não, não, não. Por favor, faz. Vai! Ter dente e comer chocolate. É aquilo que eu disse, cacaroto. O que que é mais legal? Batata frita todos os dias ou férias da escola? Batata frita todos os dias e férias da escola. Não, mas tu tem que escolher um só. Cacaroto. Tá bom, férias da escola. Esse é bom mesmo, né? É bom. É bom mesmo. Eu nunca colei na escola. Escreve na mão, sem escondida. Eu nunca colei na escola. Nossa senhora. Mas se tivesse como eu escrevi, minha mãe não veio e eu colava. Mas eu não colo, né? Eu vou te ensinar depois umas colas escondidas pra ninguém perceber. Tá bom. Não deixa a tua mãe ver essa entrevista, não, hein? Não, mas ela tá aqui. Qual que é o aplicativo que você mais gosta? Como assim, aplicativo? Aplicativo. Minha vó gosta do Tinder, irmã. Tua vó gosta do Tinder, é? Porque tá solteira. E daí ela fica lá vendo os homens, tudo no Tinder? Espero que o meu vó não veja isso. Então tua vó gosta do Tinder. Será que ele gosta do Tinder também, esse daqui que tá gravando na outra câmera? Esse câmera aí tem namorada. Ah. E você? Ele também. E você? Eu também. Sou casado já. Os dois são meus filhos. E meu tio, deve estar no Tinder também. E minha mãe? Minha mãe não deve estar, não. Porque minha mãe... Então minha mulher é séria. Não deixa eu arrumar meu namorado, não. Isso mesmo, não deixa, não. Quais são as duas perguntas que você falaria pro namorado da tua mãe? Pra ver se ele pode namorar com ela. O que você perguntaria pra ele? Se você fosse fazer uma entrevista. Se eu não... Se ele... Se ele... Se ele... Não, tipo, você faz na entrevista e ele chegasse aqui pra falar com a minha mãe. Falei, vaza. Aqui. Isso mesmo, você tem que falar pra ele. Vaza com a mãe da família, sou eu, o Isaac. Né? Uhum. Então, ó, próxima pergunta. O que você mais gosta de brincar na rua? Eu... Eu não brinco mais... Eu não brinco na rua, não. Eu brinco mais com meus amigos em casa. É? Eu chamo eles pra brincar. O que que você gosta de brincar? De carta, de Pokémon, Lego. Ah, isso é legal mesmo. A gente também brinca de Nerf. De quê? Nerf. O que que é Nerf? É uma arminha que solta a borracha. Ahn... Falta a borracha pra pagar da escola, né? Qual super-homem que você queria ser? Nenhum. Nenhum? Não gosto de super-homem. Não, qual super-homem não? Super-herói. Nem super-herói eu gosto. Então, qual príncipe da Disney que você queria ser? Nenhum. Eu não gosto de príncipe. Qual desenho? Ah, eu ia querer... Já sei qual. Qual? A Peppa Pig. Não! Eu ia ser... Não? O Sasuke do Naruto. E eu? Seria quem? Você seria o Itachi da Katsuki. Eu sou do Mau? Você é da Katsuki. Sou nada! Não, eu seria Neji. Neji. Ó. E ele seria da Katsuki. Você conhece o Papai Noel? Conheço. Quando que ele aparece? Em dezembro. Em dezembro? O que ele te trouxe no Natal passado? Joguei mesmo. E esse ano você vai pedir o quê? Esse ano eu acho que eu vou pedir... Já sei então o quê? Uma caneta bem da hora pra você escrever teus deveres. Não. Não? Não. O quê então você vai pedir? Eu vou pedir um boneco do Sasuke e do Naruto. Agora você vai ter que responder assim, ó. Uma pessoa que você casaria. Uma pessoa que você chutava. E uma pessoa que você beijava. A Melody, a Sabrina Sato e a Maju. Com qual que você casa dessas três? Nenhuma. Não, se você fosse obrigado. Nenhuma. Ou você faz isso ou o mundo vai acabar. Ai, meu Deus. Qual? Você vai ter que casar com uma. Com quem que você casaria? Com a Melody, com a Sabrina Sato ou com a Maju? Maju. Tá. Quem que você chutava? A Sabrina Sato ou a Melody? Deixa eu ver. Sabrina Sato, a Melody, a Sabrina... As duas. As duas? Então tá valendo. O que é chutão? Chutar é a que você menos gosta. Quem que você menos gosta? A Maju, a Sabrina Sato ou a Melody? A Melody. Então aí você vai ter que beijar a Sabrina. Não, eu gosto de Melody. Eu gosto de Melody, mas não gosto de Sabrina Sato. Então você chuta a Sabrina Sato e beija a Melody. Não! 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 Soletra a palavra desesperados. Desesperados. Mas tem que ser a letra. A, D, Z, Z. S, Z, Z, Z. D, E. B, E. Z, E. Z, E. S, E. S, E. P, E. P, E. R, 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 A. R, A. D, O. D, O. E S. E S. Desesperados. Exatamente. Desesperados. Ó, se o Pluto... Que é Pluto, pelo amor de Deus? Pluto, aquele da... Do Mickey, não tem o Pluto? O que é Pluto? O cachorro do Mickey, chama Pluto. Ah, sim, 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 sim. Se o Pluto é um cachorro, o que que é o pateta? Qual animal é o pateta? Qual animal é o pateta? É. Você! Pow! Você vai ser um pateta. Eu sou pateta? Tá fechado. Ah, pra encerrar aquela última pergunta que você não me falou. O que que você prefere? Ser banguelo pro resto da vida e comer chocolate? Ou ter todos os dentes e nunca mais comer chocolate? Não sejam exigentes. É aquilo que eu disse, Cacaroto. Ter todos os dentes e comer chocolate. Ah, sim, não vale. Fica banguelo. Qual o problema de ser banguelo? Aí você vai comer chocolate todo dia. Eu quero os dois. Os dois? Então vou aceitar. Ah, e falar nisso já volto. Onde você vai? Onde você vai? Vou pegar o da pergunta. Acho que ele foi lá pegar chocolate. Ele já entrou aqui, já fez o tour, conhecendo a casa, jogando Pokémon. Aí ele parou no chocolate e ficou. Olha lá. Sabia! Cheguei, Eva! Eu vou te dar chocolate só porque você trabalhou muito bem hoje. Valeu? Ó, esse é o seu pagamento então do vídeo. Toma, obrigado. Falou, galera! Despede da galera aí. Pede pra galera. Não tem o... Pede aí. Como é que chama teu canal? Tchau. Tchau. Pede aí. Tchau. Não, pede o like. Dá o like no vídeo desse vídeo. Dá o like aí no meu vídeo. Falou, galera! E se inscreve no canal dele. Falou, galera! Se inscreve no canal dele, tá, velho?